Na marcação, Pesky, carregou o pé esquerdo, bateu para o gol, desviu a bola, entrou e gol! Gol! Do Jaraguá! Leco! Ele fez a barreira, a barreira de um homem só, carregou toda meia quadra, o goleiro sai, o João Paulo tentou fazer defesa, de Pesky não tapa na bola, mão dá ela para o fundo, gol! Aberto para a cara em Jardim. Maria descola o passe de novo um pouco mais atrás, é o Eric. Movimentação, Cauê fez o giro, passou, recebeu, chame Pesky no cruzamento, veio o chute para o gol! Gol! Gol do Atlântico! PL! Joga de... que jogada do Atlântico, ó! Bola de pé em pé e o giro do Cauê. A passagem aqui do Chape, o cruzamento veio, e aí de primeira, sem chances para o João Neto, PL, manda a bola profunda no gol! Empata o jogo na Arena de Jardim. Uma vez, pisou na bola, fez o giro, Chape recomeça, bola tocada ali com o Eric. Triangulação feita, vai pintar o gol da virada, a bola sombra do William! Gol! Do Atlântico! William! É o gol da virada do Atlântico para você de novo no replay! Pivozão do Cauê! William bateu, o João Neto conseguiu fazer defesa parcial, a bola volta com ele de pé direito. Vamos dar a bola! Gol rasgando, ficou caído o Eric, a arbitragem mandou seguir, balançou o Felipinho, mais um drible, prendeu demais, ganhou no pé de ferro, abertura na ponta, veio o chute cruzado! Gol! Gol! Gol do Jaraguá! Felipe! Jogadaça do Felipinho! A bola rolada, o Felipe bateu cruzado, o grilo foi lá na reclamação, o Jaraguá empata! Os movimentos são friamente calculados. Que saudade do Chapolin, o pessoal nem sabe o que ele está falando. Veio o chute para o gol! Gol! Gol do Jaraguá! De novo ele, de novo o Felipe! Que lançamento do Eka! A bola passou rente ao William. Felipe dominou de pé direito, de pé esquerdo, manda... Perdeu! Contra-ataque, Eka pé direito bateu para o gol! Gol! Gol do Jaraguá! Eka! Para você de novo no replay! Roubará de bola, ele carregou de pé direito, soltou uma pancada, um foguete! Manda a bola profunda no gol! Pelo corredor, ajeita atrás, chegada do Neguinho. William, Chap, dominou, bateu para o gol! Gol! Gol do Atlântico! Chap! Para você de novo no replay, a bola sobrou para ele e aí... O bico que resolve entre as pernas do goleiro, manda a bola profunda no gol! O Atlântico...